A gente muda de assunto agora para falar, gente, a respeito de um projeto muito bacana, viu? Hoje nós vamos conhecer o projeto social que faz a diferença na vida de centenas de crianças. É o projeto social Escola de Futebol do bairro Santo André, conhecido também aqui em Três Lagoas como Cidade das Águas. E esse projeto, gente, está precisando de ajuda. Vamos acompanhar a reportagem do Isael Espíndola. Todos os sábados de manhã, centenas de crianças acompanhadas dos pais têm um compromisso no campo de futebol do bairro Santo André. Crianças de 5 a 17 anos se encontram para jogar em futebol. Elas fazem parte do projeto, que nasceu há 16 anos, de um sonho do professor de educação física Enilson Rogério Romanini. O objetivo é formar cidadãos do bem através do esporte, como destaca o fundador professor Rogério. Nosso objetivo, em primeiro lugar, é dar oportunidade para as crianças de terem um espaço e a prática da atividade física. E aí, no nosso caso aqui, a gente dá o ênfase no futebol de base. O projeto existe há 16 anos e atende 300 crianças de vários bairros de Três Lagoas. Mas, como todo projeto social, precisa de ajuda. As criançadas são divididas por idade. O projeto não cobra nada dos alunos. Cada pai ajuda como pode. Mas falta infraestrutura para atender essa garotada. Banheiro adequado com chuveiro, água gelada, entre outras solicitações. Aqui não tem rivalidade entre torcida pelo time de coração. Cada um veste a camisa do clube e vem jogar bola. Amor mesmo pelo esporte. O projeto, inclusive, sobrevive por conta do amor ao futebol e o amor a essas crianças, como pontua o professor Enilson. Muito amor, muita dedicação, muito profissionalismo, muita parceria. A parceria que eu digo é parceria com as empresas e, principalmente, com os pais, que são muito, vamos dizer assim, muito intuito. Eles têm muito intuito com a gente e são dedicados. E a credibilidade que nós temos junto aos pais, com esse tanto de tempo que nós temos aqui, é o que nos ajuda e o que nos impulsiona. E foi assistindo os telejornais do grupo RCN que a Cíntia Mayra resolveu nos procurar para mostrar o projeto e, quem sabe, conseguir apoio. Inclusive, o filho dela é um dos alunos do projeto há um ano. A Cíntia explica o motivo do pedido à nossa equipe de reportagem. Eles pediram ajuda, falando que precisava de ajuda, porque não tem ajuda do incentivo da prefeitura. Então, eu tentei, falei, vou procurar a televisão para ver se aparece alguma coisa, se eles têm ajuda de alguma coisa. Porque é um projeto social, que eles não têm recurso nenhum. Agora mesmo está sem banheiro, sem água gelada. Então, é complicado para eles fazerem isso de bom coração, sem receber nada em troca. E não ter ajuda do município, pelo menos, né? Aí eu tentei procurar ajuda. Vale ressaltar que são crianças de diversas regiões de Três Lagoas que são assistidas pelo projeto sem custo algum. Para o Hélio, que tem os seus dois filhos matriculados no projeto, a avaliação do pai dos meninos, a escolinha de futebol é praticamente sagrada e não tem reclamações. Olha, 100%. É um projeto maravilhoso, um projeto que tem trazido várias crianças, vários pais já têm acompanhado aqui. E vem aqui, vem aqui, vem prestigiar esse treino. A maioria dos pais tem acompanhado e tem visto o esforço dos treinadores, da presidente. E a gente só tem que se alegrar. Eu mesmo, como pai, eu dou nota 10, nota 1000 para eles. O projeto social, inclusive, já revelou jogadores que hoje atuam no futebol profissional. A presidente da escolinha explica que o projeto precisa de fomentos, pois só o espaço para os treinos não está mais sendo suficiente para atender a demanda que cada sábado aumenta. Primordial, a gente precisa de auxílio, a gente precisa de fomentos para dar continuidade ao nosso trabalho. Nós somos um projeto social. A gente não está aqui só para formar jogadores. A gente está aqui para ajudar as famílias, para ajudar os atletas. A gente tem crianças de 5 a 17 anos e muitos precisam do auxílio da gente. E, como vocês sabem, sem um recurso a gente não tem condições para tocar o projeto em diante. A gente precisa de material, a gente precisa de um espaço para poder dar um conforto melhor para essas crianças, para atender melhor essas crianças. Então, a nossa finalidade é essa, né? É fazer o social e também, claro, a gente participa dos campeonatos, a gente leva as crianças a viajar, participa de campeonatos fora. E tudo isso tem um custo.